Uma morena encantadora, simples até no jeito de olhar É toda amiga, toda delicada, chama atenção sem querer demonstrar Por onde ela passa, geral fica olhando, impressiona com o seu andar Essa mina me deixa maluco, cheio de vontade de te pegar O sorriso é um dos mais belos, os seus cachos parecem voar Sentada na beira da praia, admirando a luz do luar As ondas sonoras do mar, alivia até o seu pensar O que não sai da tua cabeça é onde eu podia estar Então calma meu amorzão, relaxa e curte a brisa E saiba que estou por aqui pra qualquer atrito na vida Então calma meu amorzão, relaxa e curte a brisa E saiba que estou por aqui pra qualquer atrito na vida As ondas sonoras do mar, alivia até o seu pensar O que não sai da tua cabeça é onde eu podia estar Então calma meu amorzão, relaxa e curte a brisa E saiba que estou por aqui pra qualquer atrito na vida Então calma meu amorzão, relaxa e curte a brisa E saiba que estou por aqui pra qualquer atrito na vida Uma morena implantadora, simples até no jeito de olhar É toda amiga, toda delicada, chama atenção sem querer demonstrar Por onde ela passa, geral fica olhando Me impressiona com o seu andar Essa mina me deixa maluco, cheio de vontade de te pegar O sorriso é um dos mais belos, os seus cachos parecem voar Sentada na beira da praia, admirando a luz no luar As ondas sonoras do mar, alivia até o seu pensar O que não sai da tua cabeça é onde eu podia estar Então calma meu amorzão, relaxa e curte a brisa E saiba que estou por aqui pra qualquer atrito na vida Então calma meu amorzão, relaxa e curte a brisa E saiba que estou por aqui pra qualquer atrito na vida DJ Ruizu é o fenômeno O terror dos modinhas E saiba que estou por aqui na vida